Salve, salve, rapaziada! Vamos que vamos! Salve, 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 salve. Salve, 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 salve. Salve, 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 salve. É sobre a fé do que eu quero falar Alegria é gostar e te amar Com esse amor eu quero me curar Um dia eu vou ter uma coisa que eu chego lá Eu só quero viver um dia por vez Porém, ao menos um dia por vez Eu só quero viver um dia por vez Porém, ao menos um dia por vez Eu não planejo o futuro, pois sei que o presente é meu E esse quero viver intensamente Pois nós só aprendemos com as coisas doces, não As sagradas também nos ensinarão Eu só quero viver um dia por vez Um dia por vez Ao menos um dia por vez Eu só quero viver um dia por vez Arrega suas mangas e voos Eu só quero viver um dia por vez É isso aí, é isso aí, é isso aí rapaziada A consciência de cada um Tamo junto Tamo junto Valeu